Olá, tudo bem? Que alegria podermos participar juntos aqui desse último episódio do nosso Maricast especial da nossa campanha de 10 dias de oração rumo ao lar. E hoje, nesse último dia, eu tenho a alegria de receber aqui a minha família, a minha esposa, a professora Zeila. Tudo bem, meu amor? Tudo bem! E as emoções de participar pela primeira vez de um podcast? Tô gostando muito, né? Fortes emoções, muito bom estar aqui com você, com a Lauren, né, Lauren? E aí, Lauren, tudo bem, meu amorzinho? Você tá feliz de participar aqui do Maricast? Gente! Ah, que legal! Muito bom, gente! Família é isso, né? Família é alegria, família é felicidade, família... Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa na união da nossa família também, porque a família é uma bênção, né? Que é provida pelo nosso Deus. E hoje, nesse último dia do nosso programa aqui especial, dessa campanha, o título é Vencendo para Sempre. E eu quero, nesse momento, então, pedir que, meu amor, você possa fazer uma oração, pedindo que Deus possa estar abençoando a gente nesse nosso último estudo aqui. Você pode orar com a gente? Sim. Vamos orar, então. Oremos, então. Santo Deus, Amantíssimo Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós temos à nossa disposição a Sua Palavra, a iluminação também, através do Seu Santo Espírito, de revelações proféticas para nós, para os dias que nós estamos vivendo, ao nós comentarmos, estudarmos a Sua Palavra, Senhor, que o Seu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, nos moldando, nos transformando conforme o Seu querer e a Sua vontade. Abençoe também cada ouvinte, cada pessoa que também está participando, querendo te buscar mais, mais a cada dia, que o Senhor se revele para nós, na nossa mente, no nosso coração, em todos os momentos da nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar agora pedindo que você possa ler para a gente também, meu amor, Apocalipse capítulo 22, versos 3 e 4, né, que é o nosso verso aqui especial, separado para esse momento, desse dia da nossa campanha. Você pode ler para nós, por gentileza? Apocalipse capítulo 22, nós iremos ler os versos 3 e 4. Você pode ler? Sim. Apocalipse 22, versos 3 e 4 diz, Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Muito bem. O primeiro aspecto que é mencionado aqui, sobre esse verso, é quando se fala da palavra nunca, né? Dificilmente a gente vai poder usar em situações muito específicas a gente vai poder utilizar a palavra nunca. E aqui na palavra de Deus, que é a nossa base espiritual, a gente vê a palavra nunca sendo utilizada, né? E eu queria começar aqui, meu amor, te perguntando uma coisa, né? Fala-se sobre a questão do pecado como sendo algo misterioso, né? Inexplicável. E um outro aspecto que eu achei muito interessante do conteúdo do nosso material aqui, é que é dito assim, ó, a razão para o seu surgimento, falando do pecado, Ele diz assim, E desenvolvimento nunca foi, nem será explicada, nem mesmo naquele grande dia, quando o juiz se assentar e os livros forem abertos. Ficará evidente para todos que não existe, nem jamais existiu uma causa ou razão para o surgimento do pecado. Isso eu considerei muito forte, né? Essas são palavras do livro A Verdade sobre os Anjos, página 182. O que você poderia destacar aqui desse modo como Deus tem lidado com essa grande trama que envolve a existência do pecado? Pois é, interessante que fala aqui, igual você falou, né? Se existisse uma razão, fala assim, ah, o pecado aconteceu por causa disso. Então, seria explicável o pecado, né? Mas não tem uma explicação para isso, né? Só tem a morte de Cristo para a gente ter essa... A solução, né? Exatamente, ter a solução para isso, mas não tem uma razão para isso, né? Então, a gente precisa se apegar com Deus para usufruirmos dessa bênção, né? Que está à nossa disposição, porque não tem uma razão para o pecado. Mas o bom de tudo isso, como o texto que nós lemos, né? Mas que vai ter um fim em tudo isso, né? O início do verso, né? Que foi o texto, base de hoje, do nosso estudo, que nunca mais vai acontecer essa maldição do pecado, né? Essas coisas ruins que aconteceram. Então, a gente pode se apegar a isso, né? Para que a nossa vida não tenha mais sofrimento, mais dor, mais tristeza, que é o resultado do pecado, né? Não existe explicação, mas está aos nossos olhos o resultado ruim, as coisas ruins disso, né? E no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 309, diz o seguinte, Logo, as vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial, Aqui a palavra profética está mencionando aqui sobre esse sentimento, né? Que nós temos que estar nessa expectativa de ver a coroação de Cristo. Nós estamos a caminho do lar. Quando a gente está perto de chegar em casa, a gente tem aquela ansiedade, né? Às vezes a gente já fez algumas viagens, né? E eu me lembro de algumas que a gente faz essa viagem quando a gente está perto de chegar em casa. E algumas histórias a gente ouve de pessoas que quando estavam perto de chegar em casa, sofreram um acidente. Quando a gente fala a palavra lar, sempre dá um sentimento de uma coisa gostosa, um lugar bom de você ir, o seu refúgio, um lugar onde tem a comida que você gosta, né? A cama que você gosta de dormir, que você escolheu do seu jeito, todas as coisas do seu jeito. Então, quando a gente ouve essa frase que estamos a caminho do lar, então é um sentimento muito bom, né? Que brota no nosso coração. Então, isso deve nos dar forças diante da caminhada, das lutas, né? Do grande conflito que a gente vive, do bem e do mal, que é constante na nossa caminhada, né? No trabalho você lida com isso, no estudo, na faculdade, onde você estiver, você está lidando com isso. Então, a gente precisa se apegar a isso, saber que a gente está chegando, estamos na caminho do lar, está perto, a gente não pode desistir, porque tem uma coisa boa nos esperando, né? Um lar perfeito. Se para a gente chegar na nossa casa, já é bom chegar em casa, a gente fala, viajar é bom. Você pode viajar e ir para onde você quiser, para os lugares mais maravilhosos que você tem vontade de conhecer, lugares turísticos, mas a gente sempre fala, tem aquela frase, né? É bom viajar, mas é bom voltar para casa. Imagina para um lar celestial, onde vai ser tudo perfeito, né? Então, vale a pena a gente sempre lembrar disso nos momentos difíceis, na hora de tomar decisões importantes na vida, que a gente tem que tomar as decisões certas, porque estamos na caminho do lar e isso vale a pena, né? Qualquer sacrifício vai valer a pena para chegarmos no nosso lar celestial. Maravilha. Outro ponto que eu queria destacar aqui, meu amor, que me chamou muita atenção, é quando ele fala na sessão do fim do grande conflito, ele diz que quanto mais nós admirarmos o caráter de Deus durante a eternidade, mais a gente vai se surpreender. E entender o amor. E entender o amor de Deus, né? Sim. Então, tipo assim, a gente deve começar a admirar o caráter de Deus agora, mas essa vai ser uma tarefa que não vai ter fim, porque a gente vai passar a eternidade admirando o caráter de Deus, né? O que a gente sabe é que o conflito vai acabar, mas a tarefa de a gente admirar a Deus por causa do baseado no nosso relacionamento que a gente tem com Ele, isso não vai acabar. Isso te surpreende também, não? Com certeza. Saber que vai chegar ao fim, né? Isso vai acabar. Então é maravilhoso. E eu acho bonito essa última citação, né? Aqui dessa parte do fim do conflito, aqui do Grande Conflito, página 560. Tem até narrações, né? De filmes, de músicas que usam essa citação de Ellen White. Ela é muito bonita, né? Não sei se vale a pena a gente ler. Vale sim, vale sim. Então eu vou ler aqui, né? Quem quiser acompanhar a última parte, mas eu acho muito bonita, que diz O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeição e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. O Grande Conflito, página 560, né? Realmente é um fechamento maravilhoso, né? Pensando sobre todo esse conteúdo dos 10 dias de oração, que aplicação pessoal você poderia fazer para a sua vida? Então, eu estava olhando aqui e lembrando que, quando a gente fala de lar, cada um tem uma referência de lar, né? Então, eu acho que vale a pena também a gente pensar que tem famílias, às vezes, que vem, que falta um pai, uma mãe, ou tem uma situação de algum desastre, alguma coisa ruim na família, mas quando Deus inspirou, né, para falar sobre o lar, sobre isso, Ele está falando de um ideal, né? Então, mesmo que aqui na Terra a gente não vive esse ideal, ainda assim é gostoso estar no nosso lar, estar com a nossa família, mas se uma pessoa que não tem esse ideal aqui, pensa que vai ser a melhor coisa da nossa vida, né? A gente se preparar para o céu, para a eternidade. Então, quando essa apostilha que a gente está estudando, né, terminando agora de estudar rumo ao lar, vamos pensar nesse lar ideal que Deus preparou para nós, sem nenhuma mancha de pecado, de nada. Então, na hora de tomar decisões, eu acho que uma aplicação muito importante é que no nosso dia a dia, cada decisão, a cada coisa que acontece na nossa vida, a gente tem que lembrar. O que é mais importante, né? É a gente tomar as decisões pensando na nossa eternidade, no que Deus está preparando para nós de um lar perfeito. Mesmo que na nossa família, ou nos nossos amigos, a gente não tenha esse ideal, mas Deus tem um lugar perfeito, maravilhoso, onde não vai ter sofrimento, dor, lágrimas, nada disso de ruim. Então, eu acho que vale a pena a gente se dedicar aqui, dar o nosso melhor, escolhendo as decisões certas, porque vai valer muito a pena. Muito bem. Eu quero agradecer você, meu amor. E para você que esteve acompanhando com a gente esses dez temas maravilhosos dessa revista fantástica, Rumo ao Lar, eu gostaria de dizer para você que esses dez dias de oração são apenas uma referência para você transformar os seus próximos dias em dias de oração. Nós não queremos apenas dez dias de oração, nós queremos uma vida de oração. e que essa vida seja a sua. O nosso desejo aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Espaço Novo Tempo Marisal é que essa seja uma realidade na sua experiência cristã. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.